Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas e sem tal Pedindo picos pros cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas e sem tal Pedindo picos pros cara que é bigode Ó pé, nó pé, cápita, tá bebendo, tá? Toda vídeozinho pra se exibir no kick Tá apaixonada por TV menor Hoje é seu dia de seta, ganhou uma lote Ó pé, cápita, tá bebendo, tá? Toda vídeozinho pra se exibir no kick Tá apaixonada por TV menor Hoje é seu dia, ganha o malote É o L-Beat, no toque do som No toque do som Ei, 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 gente é a da G É o jeito, mas o mané Pra ter, pra ter, pá, pá Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas sem traga Pedindo fix pros caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas sem traga Pedindo fix pros caras que é bigode Afe, 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 afe Afe, afe, afe Afe, 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 afe Afe, 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 afe Afe, 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 afe Tá apaixonada por TV menor Hoje é seu dia de seta, ganha o malote É o L-Beat, tô no toque do som No toque do som Ei, 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 gente é a da G É o jeito, mas o mané Pra ter, pra ter, pá, 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 pá Tchau, tchau 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 Tchau